E aí galera, tudo bem? Prometi pra vocês e estou aqui pra cumprir, estou aqui no meu novo espaço que vai ser totalmente dedicado a vocês, tudo pro canal no YouTube. Olha, temos uma decoração linda aqui ó, com várias câmeras antigas, um Mac pra tratamento de foto, eu vou mostrar pra vocês a outra ilha de edição que é só pra edição de vídeo, mas o mais importante, eu prometi pra vocês que esse ano ia trazer muita novidade, ia trazer muita coisa diferente pra vocês, e estou aqui pra cumprir a promessa. Mas também venho aqui lembrar pra vocês, pra vocês serem associados no canal, se inscrevam, além de serem inscritos no canal, sejam associados no canal, você vai dar uma contribuição mínima por mês, gente. Olha lá os valores, os valores são pequenos, e vocês vão entrar num clube de vantagens, isso mesmo, um clube de vantagens. O que seria esse? Seriam aulas exclusivas e diretamente com vocês, ou seja, você vai pedir alguma coisa pra mim, e eu vou fazer essa aula exclusiva pra você. Você vai participar de sorteios, eu vou ter sorteios de flashes, sorteios de outros brindes, tá? Eu já tô com 18 flashes ali, embaladinho, bonitinho, pra presentear vocês. Mas isso só pra você que é parceiro do canal, tem que ser parceiro do canal, tá? Então, eu vou mostrar mais um pedacinho do estúdio, e vamos fazer o nosso primeiro ensaio do estúdio novo. E aí, pessoal, estão gostando da novidade, né? Essa aqui é a minha ilha de edição, como vocês podem ver, eu sou fã de Star Wars. Eu tenho meus enfeites, gosto muito, ali na primeira sala também tá cheio de enfeites de Star Wars. Mas aqui eu tenho a minha estação de trabalho, onde eu vou fazer edições de vídeo. Um computador exclusivo e dedicado para vídeo. Então, vocês estão vendo que eu estou investindo no canal. E esse investimento tá saindo tudo do meu bolso. Eu não tenho patrocinador, por isso que eu volto a falar com vocês. Participem, se inscrevam, seja associado do canal. Você vai ter uma contribuição mínima por mês, mas vai ter uma grande vantagem no final, tá certo? Então, chega um pouco dessa enrolação, nós vamos passar para a área do estúdio. Esse é a segunda área do meu espaço de trabalho, do meu espaço dedicado ao YouTube. E vamos passar para o terceiro espaço, que é onde é o estúdio. E a nossa modelo já tá esperando lá. Ela é produtora de moda, ela é designer de moda. E ela se chama Marília. Vocês vão ver que menina linda, simpática. Vocês vão adorar. E as fotos dela, eu tenho certeza, vão ficar máximo. E aí, pessoal? Viemos para a terceira sala agora. É um espaço pequeno, mas são três salas. E muito legal, muito organizadinho. Aqui nós vamos fazer as nossas fotos. Nós vamos criar as nossas imagens, os nossos sets de luz. Eu vou mostrar para vocês que, mesmo em pequenos espaços, vocês conseguem criar sets de luz incríveis. Criar efeitos, criar a luz do sol, criar uma luz suave, criar uma luz contrastada. Fazer o high key, fazer o low key. Eu vou ensinar isso tudo para vocês. Muita coisa, eu já mostrei para vocês no canal, mas agora eu vou fazer uma bem mais dedicada para vocês. Balanço de branco, usando o Spodisc. Vamos usar o flash meter para medir a luz e descobrir a melhor luz, melhor abertura, velocidade, o ISO para a sua câmera. Vamos fazer foto, além de fotos de modelo. Vamos fazer fotos de produtos também. Porque o que aconteceu? A pandemia acabou com os nossos eventos sociais. Acabou com o casamento, 15 anos, aniversário. Caiu muito. Eu tenho feito ainda alguns aniversários, porque eu tenho os clientes ainda que são fiéis. Mas os aniversários são, como eu fiz um sábado agora, tinha 12 pessoas. Então acabou aquelas festas glamurosas que a gente podia cobrar um valor mais interessante. Então hoje os trabalhos são menores. Mas para você não ficar sem trabalho, você precisa também aprender a fazer o serviço comercial. O que é? Fotos para e-commerce, fotos de lookbook, fotos de moda, fotos para revista. Por que esse material nunca vai ficar fora? Esse material está sempre sendo usado no mercado. Você precisa saber fazer esse tipo de material. E muitas vezes você está perdendo na sua região, na sua área, alguma coisa que está, bem dizer, à sua disposição. E eu volto a falar para vocês. Eu não estou cantando, arrotando grosso, cantando de galo, nem nada não. Mas não faltou trabalho para mim na pandemia. Eu trabalhei todos os anos de 2020. E 2021, graças ao bom Deus, está sendo igual. Eu estou trabalhando todos os dias. Mas eu vou arrumar sempre um espaço para a gente fazer o nosso vídeo semanal, sempre com uma dica nova e algo interessante. Mas eu quero apresentar para vocês a nossa modelo de hoje. Ela é linda, vocês vão adorar. Marília, vem cá, Marília. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Marília Alf Barbosa. Eu sou designer de moda. E hoje eu fui super convidada pelo Mauro para estar aqui, né? Fazendo fotografia de moda para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Vocês já gostaram do jeitinho dela, né? E olha o look que ela fez. Ela que fez, pessoal. Ela que fez. Olha que legal. São parcerias que vão nascendo. Vocês têm que procurar essas parcerias na sociedade de vocês. Procure pessoas que precisam de vocês. Da mesma forma, vocês precisam dela. Essas parcerias surgem, dão grandes frutos para vocês, tá? E ajudam o parceiro e ajudam você. Também você pode fazer na área de e-commerce também. Por que não? Todo mundo precisa de um fotógrafo. Às vezes, hoje, devido a essa pandemia, a pessoa não tem condição. Ah, quando você cobra para fazer. Ah, vou cobrar 500 reais de você, Marília. Nossa, Mauro, eu não tenho condição. Mas se a gente fizer uma parceria legal, então vou te cobrar 100. Você me divulga, eu te divulgo e a gente vai crescer juntos. O importante, pessoal, é não ficar sem trabalhar. Chega desses mimimi. Ah, fulano tá cobrando barato. Nossa, você viu? Beltrano cobrou 50 reais o ensaio, cobrou 30 reais o ensaio. Cada um é cada um, gente. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, pagar aluguel, pôr combustível no carro. Então, nós podemos fazer, hoje, um trabalho um pouco mais barato, para que nós possamos continuar seguindo em frente. Não devemos desistir. Eu vi muitos colegas desistirem da profissão. Não vamos desistir, gente. Vamos nos manter firmes e fortes, tá? Chega de papo. Vamos fotografar. Bora! Oi, pessoal. Vamos começar a fazer as fotos da Marília, então. Vou fazer um ensaio mais simples, mas vocês vão ver que tem grande sofisticação nas imagens. Olha, eu sempre venho falando para vocês, e como o meu amigo Fernando de Portugal também sempre muito fala, melhor amigo do fotógrafo é o fotômetro, certo? O melhor equipamento fotógrafo é a iluminação, não é a câmera. A câmera é o terceiro, tá? E se a gente for pensar direitinho, a câmera é o último, porque o terceiro tem que ser eu, porque eu tenho que saber operar tudo isso aqui, tá? Então, olha aqui. Eu posicionei a luz aqui para mim, para eu poder fazer a imagem. Eu tenho uma luz de cabelo, eu tenho uma luz principal, uma luz de recorte nela, para eu poder fazer um desenho bem bonito de luz nela. Eu escolhi aqui, ó, trabalhar com 125 de velocidade e ISO 100. 125 e ISO 100. Então, eu vou fazer um clique. Lembrando sempre que o fotômetro, ele tem que estar apontando para onde você vai estar fotografando. Você nunca faz isso aqui com o fotômetro, porque senão você está medindo a luz que está incidindo no fotômetro. E não é a luz que incide no fotômetro. Eu tenho que ver a luz que está indo para a minha câmera, tá certo? E nessa posição que eu estou colocando, que é a posição que eu vou fazer a foto dela, eu estou tendo a incidência dessas luzes aqui. Então, sempre eu coloco na frente e disparo. Olha, mais uma vez. Eu aconselho sempre a fazer duas, três vezes, para ter a média certinha. Olha, as três vezes deu 8.0. E a luz de cabelo, ou luz de recorte que eu vou fazer, ela está me dando 11. Do jeito que eu queria. Por que eu quero ela com 11? Porque eu quero que essa luz, ela dê o recorte. Tire a Marília do fundo. Por isso, ok? Vamos fazer o clique. Marília, senta com a perna mais para cá um pouquinho assim. Você pode sentar com a perninha aberta, apoiar a mão na perna assim, jogar o corpo mais para mim. Isso, joga o corpo para mim, para frente assim. Isso, gosto. É, só que o seu rosto ficou tampado. Vamos chegar um pouquinho só você para trás. Aqui, aqui, pronto. Porque o seu cabelo está mais de cá. Aí. Se você jogar ele, fica melhor. Ótimo. Ó, perfeita essa foto. Legal. Bacana. Ó, pessoal. As fotos já estão saindo. Não sei se vai fazer o foco. Fez o foco? A luz já está perfeita. Eu falei para vocês de mais uma coisa que a gente tinha que fazer, a regulagem. O que é que a gente tem que fazer a regulagem? Eu já regulei a câmera e a iluminação. Falta uma coisa. O que era? O balanço de branco. Certo? A gente pode fotografar em modo automático e depois ajusta no computador. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você trabalha com balanço de branco em modo automático, a câmera vai fazer a média pelo geral aqui. Eu estou usando um rádio flash da greca, que é o genérico, para servir em qualquer câmera. Então, ele não tem comunicação com a câmera. Então, a câmera não está entendendo que eu estou usando o flash. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, eu vou bater uma foto, vai ficar com a cor bonita. A segunda foto vai ter outra cor, a terceira, outra cor. Então, vai variar de acordo com a luz que está no ambiente. Então, o ideal é você colocar o balanço de branco de forma correta. Você pode fazer a medição, através do Spodisc. Eu não vou fazer para vocês hoje. Ou então, vocês colocarem em Kelvin. Por que eu posso colocar em Kelvin, Mauro? E não usar o Spodisc? Porque aqui, a luz que vai estar predominando, são as luzes do meu flash. Eu estou usando o ISO 100, 125 de velocidade e 8 de abertura. Não capta nenhuma luz do ambiente. Então, eu posso usar o Kelvin. Qual que é o graus Kelvin dessa iluminação? A minha iluminação é 5300 Kelvin. Ah, como é que você sabe? Está escrito lá na caixa. Tá? Então, eu coloco 5300 Kelvin. Ah, Mauro, a minha câmera não tem Kelvin. Minha câmera é uma câmera de entrada. O que eu coloco? Você vai pôr no raiozinho. Tá? Desde que a luz predominante seja a do flash. Porque se tiver predominância de outras luzes, que eu vou fazer outros ensaios com vocês, colocando luzes coloridas, aí você tem que fazer o balanço de branco com o Spodisc. Aí é outra história. Vamos fotografar. Eu vou virar, ó, esse raise aqui é quadradinho. Eu vou virar ele na diagonal, porque agora ela está em pé, tá? Para a luz poder alcançar mais. O outro raise grandão, o outro raise grandão, isso, tá? Ele já está pegando ela de corpo inteiro. E já levantei a luz do cabelo, a luz de recorte, tá certo? Então, vamos lá fotografar. Vou pôr uma perna um pouquinho mais assim à frente. Isso, dá uma quebradinha. Ótimo. Deixa eu ver. Legal, gosto. Tá bonita, assim, linda. Um, dois e, foi. Ótimo, de novo. Um, dois e, foi. Aí, mais uma vez. Um, dois e, foi. Olha, fotos com movimento. O que que acontece? Flash de estúdio não é igual os flashes TTL que a gente usa na câmera. Eles são mais lentos. Então, quando você vai fazer uma foto de movimento, você fala para ela fazer o movimento. E, na hora que fizer o movimento, você clica. Tá legal? Isso, essa aí. Levanta o queixo um pouquinho. Ótimo. Ok. Isso, rostinho, perfeita. Aí. Ok. Vou olhar. Aí. Essa linda, perfeita. Ok. Essa aí, cabe também aquela abaixada aqui, assim, ó. É, isso aí. Isso. Gosto. Ótimo. Pode, isso. Olhar mais lateral, ficou melhor. Olha a alta aqui, assim, ó. Isso, essa aí. Ok. Agora, tira o casaco do ombro. Aí. Bacana. Gosto. Aí, ó. Mais alta aqui, o rosto. Isso. O olhar bem assim. Isso. Aí. Bacana. Show. Peraí, peraí, mais uma só. Leva lá. Isso. Aí. Gosto mais. Lindo assim. Perfeito. Põe o olhar baixo. Aquele olhar mais baixo. Não, o olhar mais assim. De descaso mesmo. Isso. Aí. Só os olhos pra mim. Vem trazendo o rosto devagar. Lindo. Perfeito. Gostei. Lindo aí. Perfeita. Ok. Tenta trazer o corpo só um pouquinho mais assim. Isso. Essa aí. Solta os lábios. Descola a boca. Descola a boca. Isso. Perfeita. Essa aí. Linda, linda. Solta a boca. Deixa a boca mais solta. Passa a mão que tem um fio de cabelo solto. Aí. Aí. Ótimo. Lindo assim. Rostinho mais lateral um pouquinho só. Mas mantém o olhar na gente. Isso. Essa aí. Levanta o queixo um pouquinho só. Perfeita. Linda. Lindo, lindo. Ótimo. Ok. Põe a mão mais solta um pouquinho só assim. Mais ponta de dedo aqui. E o olhar lateral. Esse olhar. Não abre o dedão não. A mão. Tudo se... Isso. Levanta do jeito que você levantou. Um lado só. Isso. Essa aí. Seus olhos pra mim. Isso. Legal. Legal. Faz uma como se estivesse fazendo a foto mesmo. É olhando aqui assim, ó. Isso. Aí. E o sorriso também. Porque você tá achando interessante. Linda essa aí. Olha pra lá. Linda assim. Perfeita. Essa tem que ter... Isso. Sorriso e expressão. Ótimo. Linda, linda. Linda. Aí. Aí. Um, dois e. Isso. Dá aquela brincadinha assim. Joga e solta. Tá? Um, dois e. Vai. De novo. Aí. Aí. Linda assim. Perfeita. Legal. Mais geladinho. Mais geladinho. É. Aí. Legal. Ótima. Linda assim. Ok. Bacana. Gostei. Isso. E segura uma com as duas mãos assim, ó. E um pouquinho assim, ó. As duas mãos. É. E o sorriso bem. Aí. Legal. Aí. E galera, gostaram das fotos? Ficou muito legal, né? É lógico que eu não pus tudo aí pra vocês, né? Como foi feito. Há uma posição de luz, nem nada. Você quer saber um pouco mais desse ensaio? Você tem que ser um dos inscritos do canal. Um dos participantes, tá? Quem é colaborador do canal vai ter acesso a tudo que aconteceu aqui. Todas essas firulas. Todos os ajustes. Iluminação. Posição de luz e tudo mais, tá? Mas quem assistiu até aqui, já gostou, né? E aqui é a nossa modelo Marília. Obrigada, pessoal. Vocês vão adorar o conteúdo. Não percam. Vale muito a pena. E ela vai ser a nossa parceira do canal agora, hein? De vez em quando ela vai estar aparecendo com vocês aqui. Quem sabe de vez em sempre, hein? Ah! Vamos fazer sempre. E trazer o que ela faz, né? Mostrar a moda. E a gente faz a fotografia pra vocês. Tá legal, gente? Um abraço. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tá me ouvindo? Tô bonito? Cabelo tá arrumado? Ótimo. Dois, tá escrito ré aqui embaixo ainda, tá? No cantinho? Tá. Três, dois, um. Gravando cabeça. Balanço de branco usando... Nossa, fugiu o nome. Pronto? Tem certeza? Então, pessoal, vamos lá começar a fotografar a Marília. Hoje eu vou fazer um ensaio mais simples pra vocês, mas vocês vão ver... Tampou muito ela? Traz a câmera pra cá. Você pode andar aqui, ó. Isso. Segura? Deixa eu ver. É esse lado, né? Que é o seu. É o direito. É aqui. É o meu direito. Então é pra cá. Hã? Tô tremendo. Tô tremendo? Vai sentar aqui. Cruzar a perna. Traz a rica. Deixa eu ver. Eu tenho que ser esperto com você. Esse pessoal judia de mim. Você pode trazer no zoom se precisar, tá? O zoom aqui do lado. Posso ficar de óbvio? Na lente, pode. Que lado? Esse de lado, ó. Tá. Tá.